Olá, amigas e amigos do saber. Seja bem-vindo a este canal aqui nesta rede cibernética. Bom, eu acompanho já há algum tempo as notícias que chegam no mundo sobre o desenvolvimento de computadores quânticos. Por que eu faço isso? Não sei. Não é uma pergunta fácil, mas vamos pular essa parte. Hoje eu li uma notícia, então eu vou compartilhar aqui com vocês para puxar o tema que eu quero conversar aqui com vocês. Vamos lá, apresentar, compartilhar a tela. Dessa vez eu vou compartilhar a tela, pessoal, o que é sempre um risco, né? Na verdade é a janela do navegador onde eu abri algumas abas, tá? Vamos testar esse formato e eu não vou compartilhar no momento nenhum áudio, tá? Então acho que não vai ter nenhum problema. Então vamos lá. Espero que vocês já estejam observando mesmo que eu. Essa foi uma notícia que rolou ontem ou hoje na Home do UOL, né? Brasil precisa acelerar para se beneficiar de onda de inovação quântica. Claro que me chamou a atenção e eu compartilhei aí com alguns... Compartilhei com alguns amigos, mas também compartilhei no meu canal no Telegram, que é só de assuntos nerds e tal. E aí um amigo meu fez uma provocação e que me deu a ideia para fazer esse vídeo, né? Um beijo, Caco. Tamo junto. Então é um artigo muito interessante. Ele compila muito da urgência para o Brasil investir em computação quântica, né? Nós estamos perdendo esse bonde. Estamos há pelo menos uns 10, 15 anos atrás de todas as outras iniciativas, tá? Mas a computação quântica ainda não está estabelecida de uma forma que a gente possa determinar que a gente ficou para trás. Então ainda dá tempo, porque a computação quântica está... Apesar de ter avançado bastante nos últimos 20 anos, do ponto de vista de hardware principalmente, ela ainda está nos seus primeiros estágios, tá? Então é bastante inicial o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, tá? É claro que se a gente não fizer nada em algum momento nos próximos anos, vai chegar uma grande... Pode acontecer uma grande revolução ali, principalmente em relação à hardware, né? E a gente aí fica para trás mesmo. E aí só nos resta comprar tudo, né? Importar e depender dos outros, né? Então, pô, recomendo aqui, procurem esse artigo. É um artigo muito bom. Ele fala, inclusive, de... Ele introduz o tema, né? Fala qual que é o diferencial desse novo tipo de computação. Fala sobre o quanto está sendo investido ao redor do mundo, né? Eu até acho que, no fundo, esses números estão um pouco... Um pouco não, né? Enfim, esses números, eles talvez não compreendem, não incluem toda a dimensão do quanto mesmo está sendo investido. Eu acho que, diretamente pelos governos, é mais ou menos esse número aqui que ele traz... Esses números que ele traz aqui. Mas, então, por exemplo, aqui ele fala, né? Os recursos ultrapassam cerca de 40 bilhões e devem chegar a 106 bilhões até 2040. Isso ao redor do mundo. Mas eu acho que esse número em relação à quantidade de iniciativas que já existem, outras que estão surgindo e que não somam nesse bolo aí, esse número pode ser maior. Eu acredito que pelo menos um 50% maior aí, tá? Então, é bem mais ou é significantemente mais do que parece. Bom, aí, enfim, fala um pouco do Brasil e tudo mais. Recomendo vocês leiam. Esse é um artigo que foi publicado no The Conversation. É um professor de física da Unesp, tá? Então, recomendo. E aí, o meu amigo viu essa notícia e ele falou, porra, a gente já está atrás da inteligência artificial. O que dizer de computação quântica? Cara, isso é verdade. Principalmente na questão de hardware, né? Para a inteligência artificial. Então, eu não sei se no Brasil tem algum supercomputador ou algum aparato feito de GPUs, né? Para a gente conseguir treinar modelos de inteligência artificial. Se não me engano, o último Lhama da meta, ele foi treinado com mais de... Acho que são 16 mil GPUs, tá? Eu não lembro direito, mas também se falarem que foi 160 mil, pode ser, tá? Então, foi algo entre ou 16 mil GPUs, o que eu acho pouco, ou 160 mil GPUs, o que eu acho que faz sentido. Porque ele usa uns 400 bilhões de parâmetros para esse modelo, tá? Então, o Brasil está muito atrás. Acho que não tem nada no Brasil com esse poder de processamento em GPU. Então, na parte do hardware, a gente está atrás. Em relação ao modelo, eu acho que o Brasil vai conseguir, em relação ao software, acompanhar as tendências. O que a gente precisa ver é se ele vai conseguir desenvolver algum modelo 100% nacional por conta da dependência do hardware, né? Eu não sei também se existe a possibilidade, talvez isso exista, de criar todo o software aqui e fazer toda a parte de processamento do modelo, de treinamento do modelo, principalmente, da nuvem, tá? Isso eu não conheço. Eu acho que não, porque seria muito custoso, mas deve alguém oferecer isso daí. Até mineração de Bitcoin, alguém que não esteja mais minerando Bitcoin, tem ali GPUs vagas, pode estar fazendo isso. Mas, enfim, só especulo, tá? Concordo com ele, então, que a gente talvez esteja também um pouco atrás do bonde da inteligência artificial, mas a inteligência artificial, ela é um hype que vai e vem ao longo dos anos, tá? Esse hype que a gente vive no momento, ele se refere principalmente ao estado que alcançamos com determinado modelo de inteligência artificial, que são os modelos de, os grandes modelos de linguagem, né? Large Language Models, né? E que é um tipo de modelo de inteligência artificial que ele já era teorizado e já tinha sido feito anos atrás, só que faltava mesmo a questão econômica, né? Hoje, um modelo desse, ele é viável economicamente, mas ele depende de muito poder de processamento do hardware, por hardware, né? Para treinar o modelo, principalmente. Depois que o modelo está treinado, você precisa ali manter ele, mas esse custo é um pouco mais baixo. Então, esse hype que a gente está vivendo agora, no momento, se refere a um tipo específico de modelo de inteligência artificial, mas existem outros, né? E devem ser continuados, ser criados outros, devem ter modelos híbridos, que fazem parte de um jeito, em parte de um outro. Isso a gente ainda vai acompanhar aí, tá? Só que eu queria falar mesmo de computação quântica, porque eu quero falar aqui o que eu trouxe no título do vídeo, né? Como salvar a CITEC. Você sabe o que é a CITEC? Eu vou mostrar para vocês. A CITEC, inclusive aqui, não seguro, tá, CITEC? Está dizendo aqui que esse site não é seguro, o que já é um absurdo para uma empresa de hardware, de computação. Mas, enfim, detalhes. A CITEC foi criada, se não me engano, no primeiro ou no segundo governo Lula, como uma tentativa de desenvolver a indústria de semicondutores no Brasil. Isso já era uma pauta antiga para desenvolver esse segmento de tecnologia aqui dentro do país, e aí o governo Lula resolveu dar o primeiro passo, né? O ponto é que, na prática, desde que foi fundada, né? A CITEC, ela dá prejuízo para ser mantida, né? Por isso que o governo Bolsonaro queria privatizar ela, ou vender, ou fechar, sei lá o quê. Não é problema ela não lucrar. Eu acredito que isso é de boa dentro de uma estratégia de desenvolvimento de tecnologia no país. Porém, a CITEC está sozinha, né? Ela não está amarrada com um plano estratégico que interligue todas as... que invista, incentive e interligue as muitas possibilidades do desenvolvimento desse tipo de tecnologia, né? Então, a CITEC, ela não faz um semicondutor hoje em dia que, enfim, ela não faz semicondutores para computadores, né? Para ser o processador ali do computador, ou mesmo de uma placa gráfica, né? Então, não tem hoje, pelo que eu sei, qualquer estímulo à indústria nacional de encomendar projetos de arquitetura de semicondutores para a CITEC. Então, a CITEC hoje, ela vende principalmente produtos RFID, né? Que são produtos de radiofrequência para identificar. Então, isso é muito usado pelo agronegócio para identificar boi, né? Então, você põe um brinquinho lá no boi com RFID e você consegue saber que boi é aquele, quando ele nasceu, ou seja, você consegue identificar que boi é esse, né? Então, isso é bastante usado. Ele tem aqui projetos sob demanda que depende do incentivo do governo, mas aparentemente esse incentivo não chega, né? Enfim, e a CITEC está minguando, mantém ela viva, só que eu não vejo ela conectada a uma estratégia maior que justifique a manutenção dela ou que justifique a intenção primordial dela ter sido fundada, que era desenvolver esse segmento aqui no Brasil. Até no restante do mundo, está tendo uma grande guerra geopolítica relacionada a semicondutores, né? Envolvendo China, Taiwan, Estados Unidos, Japão, Singapura, enfim, vários países ali que os Estados Unidos começou a fazer sanções, né? Por conta justamente dos semicondutores chineses estarem se espalhando rapidamente. Então, enfim, o Brasil também está fora dessa guerra porque a CITEC, infelizmente, ela é inexpressiva hoje nesse desenvolvimento mais consolidado dos semicondutores no Brasil, tá? E qual é a forma de salvar a CITEC? É bem simples, tá? A gente vai salvar a CITEC no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, tá? A gente vai salvar a CITEC fazendo com que Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, SERPRO e Dataprev encomendem o primeiro computador quântico nacional da CITEC, tá? E isso vai pôr o Brasil finalmente nos trilhos desse tipo de desenvolvimento de médio e longo prazo. Porque o que acontece? Com a CITEC, desde que ela foi fundada até agora e nos moldes que ela funciona, a gente tá correndo atrás do tempo perdido lá que a gente já deixou passar a partir dos anos 70, 80 no que se refere a semicondutores, tá? Então a gente tá tentando com a CITEC não olhar pra frente, mas tentar preencher um vácuo que a gente deixou pra trás, entendeu? Então a CITEC pode continuar com essa mesma função atual mas ela também tem que mirar lá na frente, entendeu? E o que ele tem que fazer hoje é produzir um computador quântico. A CITEC tem que ser demandada pra produzir o primeiro computador quântico brasileiro, tá? Então Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, SERPRO e Dataprev vão as quatro se juntar e fazer uma encomenda de pelo menos um bilhão por esse primeiro computador quântico 100% nacional com hardware nacional com software nacional e que pelo menos um bilhão de reais mas pode ser até uns dois bilhões de reais, tá? O que porra dá mais ou menos uns dois bilhões, né? Dois bilhões dividido por cinco. Dá uns quatrocentos milhões de dólares, né? O que é pouco. Se o Brasil tivesse um bilhão de dólares pra investir em computação quântica com certeza isso incluiria uma encomenda pra CITEC, tá? Aí é problema da CITEC o que ela vai fazer. Se ela vai contratar gente, se ela vai fazer parceria com a universidade. Inclusive uma outra opção, né? Além dessa de encomendar a CITEC pra desenvolver a computação quântica e encomendar da CITEC o computador quântico brasileiro é também fazer algum algum projeto algum fundo de financiamento pra que universidades brasileiras também criem um computador quântico brasileiro. O ponto é não vai ser uma encomenda de computador quântico que vai salvar a computação quântica no Brasil. Vai salvar a CITEC. Agora pra gente entrar no rumo de ter desenvolvimento de computação quântica no Brasil e não perder esse bonde a primeira é encomendar pra CITEC que vai salvar a CITEC e vai pôr o Brasil nesse rumo. A segunda é alguma outra encomenda algum outro incentivo pra que as universidades brasileiras produzam um computador quântico e se patam correndo entre si, entendeu? Porque existem só em São Paulo concentra muito USP, Unicamp principalmente mas tem aí Unesp fortíssimo em física Unifesp São Paulo assim no quesito física e infraestrutura pra esse tipo de desenvolvimento e pesquisa ITA não podemos esquecer do ITA que fica ali em São José dos Campos se não me engano São Paulo tem muita capacidade de sozinha desenvolver também um computador quântico então seria o caso de tentar distribuir as habilidades e os perfis de todas as federais e outras universidades estaduais do país para repartir isso para repartir isso de uma forma que coloque que façam que montem grupos que possam inclusive concorrer entre si tipo São Paulo contra o resto do Brasil entendeu? São Paulo contra Rio mais Minas mais o resto do Brasil três computadores quânticos concorrendo porque a gente está numa fase e o Brasil o brasileiro sabe lidar muito bem com isso de ter aqueles insights que mudam tudo não sei se vocês sabem sobre o enriquecimento de urânio que o Brasil criou para a época usando centrífugas foi algo inovador entendeu? então a computação quântica está quebrando a cabeça em todo mundo para resolver problemas relacionados a refrigeração a zero Kelvin ao zero absoluto enfim várias questões ali várias questões e eu acho que isso é uma oportunidade de trazer de trazer o melhor do brasileiro que é essa capacidade de improviso de de pensar fora da caixa de enfim trazer soluções inovadoras para esse para esse segmento aí de computação quântica então a gente tem que pôr a Citec para produzir um São Paulo para produzir outro e mais uma tem que ter pelo menos nos próximos 5 10 anos no Brasil tem que ter uma encomenda aí de 3 de pelo menos 3 computadores quânticos 100% nacional e quando eu falo 100% nacional é hardware e software tá é porque também a parte de software ela ainda é em relação a computação clássica bastante incipiente né então o que costuma-se o que tá acontecendo é que as empresas privadas que estão investindo em computação quântica e são várias né elas elas mesmas estão desenvolvendo os seus próprios sistemas operacionais quânticos as suas próprias linguagens de computação quântica justamente porque ainda há espaço para que isso seja proposto porque não há nada estabelecido em relação a isso então as janelas estão abertas as portas estão abertas chega quem quiser e dê o melhor de si aí para meter o pau e concorrer com todo mundo tá então é algo que é uma oportunidade que está na nossa frente e a gente precisa o Brasil né não pode ser covarde e tem que gastar dinheiro com essa porra aí se a gente quiser porque daqui a pouco a gente aceitar que vai produzir alguma coisa legal mas que já ficou para trás e a computação quântica já dominando o mundo né então mais uma vez aí é outra oportunidade que a gente perde tá então como salvar a Citec tá aqui a receita só falta fazer tá aí eu queria falar para vocês né na verdade eu queria mostrar isso daqui primeiro que é um mapinha é só para vocês terem uma ideia né do esforço mundial pela computação quântica né as iniciativas mundiais e aí tá mais ou menos colocando aqui quanto cada governo tem investido ao redor do mundo né então claro Estados Unidos quase 4 bilhões mas aqui é tudo tudo parada estatal que tá sendo considerado aqui tá não acho que tá sendo considerado aqui as privadas né porque as privadas também estão recebendo muito investimento aí de investidores privados e tal e também um pouco do governo né então aqui tem Reino Unido Alemanha França cadê a França já investiu mais de quase 2 bilhões de euros nisso né aí o Brasil tem aqui 12 milhões de dólares isso em 2023 que é 60 milhões de reais né então o Brasil tá muito atrás tá e aí eu fui atrás de ver quem é essa que recebeu investimento então é uma iniciativa que envolve a Embrapi né Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial e o Senai né o que eu particularmente já acho um pouco problemático né porque é do sistema S e tudo mais mas enfim espero que dê certo tô torcendo aí é melhor ter alguma coisa do que não ter nada né então aqui tem a notícia né MCTI Embrapi vão investir 60 milhões em centro de tecnologia quântica isso foi em outubro de 2023 e aí eu procurei né o que estaria sendo feito lá e aí já foi um pouco decepcionante porque tanto na Embrapi quanto no CMA e Cimatec não tem uma página de computação quântica iniciativas projetos startups é blá blá o que a gente encontra são são eles participam de eventos né onde eles debatem o tema de computação quântica apresentam mas em relação ao que eles estão fazendo mesmo não tá muito claro o que tá acontecendo com esse com esse investimento tá é eu até achei aqui um site que também ó não tem não tá seguro né então enfim a gente tem que prestar atenção nesses detalhes galera porque isso daqui é muito queima filme tá é enfim eu achei esse vídeo aqui é de uma empresa chamada Atos não conheço nunca ouvi falar mas é porque eu sou ignorante né e eu não sei de tudo e tal então eu não acompanho mesmo algumas empresas aí de tecnologia brasileira e tudo mais mas é de uma empresa chamada Atos e aqui fala desse laboratório é Quantum Computing Center Latin America é um lance meio não tem link né é um lance meio assim tá aí né é o vídeo é um vídeo de três anos atrás tá é no canal dessa empresa Atos é é um vídeo bem institucional assim que promete mundos e fundos é e que diz que que uma das iniciativas é o quátum que é uma palavra em Yorubá que significa seria a tradução de quântum em Yorubá que eu achei legal muito massa quando eu li a primeira vez achei que pudesse ser algo indígena né mas enfim é e esse quátumo na verdade é um supercomputador aí eu não sei a capacidade de processamento dele não achei essa informação também porque o Brasil tem supercomputadores inclusive tem um centro avançadíssimo de supercomputador que tem lá o Santos Dumont que acredito que até hoje é o maior o principal supercomputador brasileiro e um dos maiores do mundo né é que quase morreu no governo Bolsonaro porque não tinha dinheiro espero que ele esteja vivo ainda né é e na verdade ele não é um computador quântico esse quátum ele é um simulador quântico né um supercomputador que simula computação quântica o que já é alguma coisa principalmente se você ali está disposto a desenvolver software né um computador clássico poderoso que simule computação quântica ajuda muito no desenvolvimento principalmente softwares que poderão ser depois usados efetivamente num computador 100% quântico né então está aí de curiosidade para vocês aqui eu acredito que seja uma foto do quátum é esse computador aqui né como ele tem esse tamanho ele parece ser poderoso mas ele não é super tá galera porque um computador pica mesmo tipo o Santos Dumont pelo menos e o Santos Dumont é usado para previsão meteorológica e alguns modelos mais parrudos ali não sei bem como funciona o Santos Dumont mas eu acho que ele funciona por fila você quer pôr um modelo no Santos Dumont você marca ali a agenda quando deles deixam você usar pelo menos eu acho que seja assim tá então pelo tamanho desse computador aqui ele pode ser um bom simulador quântico mas assim é melhor do que nada também mas enfim eu queria saber se continua só ele se vai ter mais um se vai ter mais dois enfim vamos ver aqui de curiosidade eu trouxe para vocês a China é a que mais está avançada em computação quântica tá aí eu sugiro depois vocês procurarem por how Chinese quantum cryptographic satellite works ou algo do tipo né que vai te dizer ali vai te trazer alguns vídeos que mostram aqui ó tem até um deixa eu ver esse daqui eu não tinha visto eu não vou pôr para tocar é do Trinity College de Dublin tá beleza então aqui é muito interessante você ver isso daqui específico porque o que aconteceu em 2016 os chineses colocaram um dos primeiros satélites quânticos em órbita tá e esse satélite quântico é só é para testar várias hipóteses né e testar experimentos e fazer testes porque é uma primeira versão né mas a ideia era usar ele para a criptografia quântica né então eu não vou entrar em detalhes aqui porque enfim é um pouco complexo mesmo mas é muito legal como eles fazem né então eles lançaram um computador um satélite quântico esse satélite ele tem ali um dispositivo uma abertura né onde ele consegue receber fótons da terra então acontece que os chineses lá no laboratório quântico aqui na terra né o satélite então tá lá em cima o satélite quântico tá lá em cima em órbita né eu não sei se é órbita geoestacionária eu acho que não eu acho que é órbita na terra mesmo mas enfim não sei é eles ele então tem um laboratório na terra que entrelaça fótons dois fótons entrelaçados depois você pode procurar aí o que isso significa mas enfim é uma coisa muito cabulosa que acontece aí no universo quântico então eles entrelaçam pares de fótons né e aí eles pegam um fóton fica aqui na terra o outro fóton que tá entrelaçado com esse fóton que ficou na terra eles mandam ele pro satélite quântico de cima de um monte de um morro de uma montanha né então eles chegam o mais próximo possível que eles conseguem do satélite e aí quando o satélite passa por cima desse monte eles mandam os fótons pra lá e esse satélite acaba conseguindo capturar alguns fótons que eles mandaram aqui da terra pra lá e aí o que a gente tem é fótons lá naquele satélite que estão entrelaçados com fótons aqui na terra o que significa que isso forma um único sistema por mais distante que esteja o satélite desse outro fóton que tá aqui na terra e essa criptografia quântica já foi testada tá funcionou e então são coisas impressionantes e os chineses estão muito na frente tá até achei um videozinho aqui ó quanto um satélite ativa Spooky Action at Record Distance né então aqui ó 1200 quilômetros acho que até isso foi em sete anos atrás né então faz tem tempo eu acredito que eles até testaram essa criptografia quântica lá em Genebra pelo menos eu lembro que foi o que eu li então eles o satélite quando passou lá eles conseguiram também testar a criptografia quântica usando esses fótons entrelaçados um lá no satélite e outro aqui na Terra então enfim é algo impressionante se você quer saber mais ou um pouquinho mais né sobre computação quântica eu tenho um uma apresentação que eu fiz sobre computação quântica e se você tem interesse me manda um e-mail que eu que eu mando o link pra você tá bom é isso pessoal não tem nada de marxismo aqui hoje quer dizer tem bastante de marxismo aqui hoje só que nas entrelinhas né em relação a desenvolvimento aí de tecnologias pro futuro que vão ajudar o Brasil a sair dessa situação deprimente que eles se encontram há bastante tempo valeu galera boa sorte pra vocês e fiquem